Donnie lançou um novo evento com novas cartinhas impressionantes, se liga ali rapaziada, temos o Ronaldinho Gaúcho, o Vini Júnior e o Neymar, jogadores eletrizantes, promete demais, eu tô falando, o draft tá melhorando, a gente tem que esperar um pouquinho até o draft ficar bom, como foi em todos os Fifas passados, mas agora a gente vai encaçar, cara, pior que não veio nenhuma tática com ponta, vou pegar essa aqui de meio campo ofensivo mesmo, Queremos as novas cartinhas, claro que não tem só o Neymar, o Cruyff, o Vini Júnior e o Ronaldinho Gaúcho que apareceram ali, né, vocês viram, tem outras cartinhas também e a gente vai caçar os caras, ó, o Neymar já veio com a sua carta normal aqui, vamos deixar ele de fora, vamos pegar o Modric, deixa eu ver se ele faz outra posição, pior é que não, né, não me ajuda, deixa eu ver essa jogadora do Chelsea, joga de meio campo ofensivo, a gente pode botar ela no time então, vamos lá, mas queremos as cartas eletrizantes, já vai deixando o like que o draft tá ficando brabo, chegou o primeiro, chegou o primeiro, Kaká, ídolo eletrizante, Que isso, 5 de fintas, 4 de perna ruim, é o Kakázinho e ele tem ainda, mano, um playstyle plus de veloz, atinge uma velocidade ainda maior em piques, tem o Zidane aqui que é brabíssimo, mas essas são as cartas do momento e a gente vai dar uma preferência pra elas, cara, Kakázinho já veio, só falta vir o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar e a gente vai tá feliz, aqui não vem nenhum eletrizante, mas temos o Brent aqui que me parece ser a melhor opção, E agora o outro meio campo ofensivo, ô louco, esse draft tá brabo, hein, Muciala, temos o Belleran também, e aí? Cara, difícil, hein, o Belleran é jogador da semana, então essa cartinha aqui do Muciala é aquela centurião, ela é um pouco mais apelona, não é? Ó, tem um playstyle aqui maravilhoso, 5 de fintas, vamos deixar o homem, hein, meio campo tá brabo, quem vem no ataque, um Ronaldo Fenômeno? Bora, 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 hein, Henrique? Olha isso, mano, olha isso, Thierry, Henrique, eletrizante, esquece, também tem um playstyle de veloz, mano, joga de ponta esquerda, atacante, 4 de fintas, 4 de perna ruim, essas cartas estão incríveis, estão incríveis, né, a fumacinha saindo ali da carta, ó, mano, da hora, tá, da hora demais, já temos dois ídolos eletrizantes, vamos lá pro volante, zagueiro, na verdade, né, peguei zagueiro, temos o Rúmeus, temos o Simacan, é, vou de Rúmeus, o outro zagueirão, vai ser simplesmente, ó, o Vera joga na MLS, né, mano, se eu quiser encaixar em entrosamento, a gente vai com esse cara do Borussia aqui, velho, vai ser ele mesmo, aí, ó, entrosamento pelo menos tá bombando, agora sim, o volante, mais um Icon, Gattuso, caramba, cara, bom demais, hein, dedicação alta na defesa, e o playstyle plus aqui de energia incansável, né, bom, pra dar aquele, aquele fôlego no meio campo, será que vem outro volante brabo aqui pra gente? Ó, não foi ruim, não foi ruim, tá, o time não tá ruim, tá vindo cartinhas boas o tempo todo, tô curtindo, Fernando, cara, pensando em entrosamento é o Fernando, mas eu vou pegar o Coke, e agora lateral esquerdo, já temos três Icons no time, Epa, olha só que da hora, manos, vocês viram que a cartinha, ela fica saindo dos raiosinhos? Olha o Davis e o Tierney ali, ó, caraca, moleque, o Davis, né, Davis eletrizante, pô, esquece, esquece, é ele, deixa aqui, mano, que time, que time, na moral mesmo, que cartinha doida? Lateral direito aqui já foi mais baixo, finalmente deu uma caída, né, triste, mas acontece, tava demorando, cara, vamos lá, vamos pensar em entrosamento ou vamos pegar o melhor? O melhor seria, não tem nenhum melhor, né, então vamos pensar em entrosamento, depois a gente tenta melhorar essa lateral direita, e no gol, Ter Stegen, bom demais, a gente tá com entrosamento no máximo, 33, o time tá ótimo, o que aparecer agora é um bônus total, claro que eu quero o Neymar, Ronaldinho Gaúcho e aquele Vini Júnior, aqui a gente vai pegar o Ransdale, vamos pegar os melhores agora, porque a gente já tá bem no time titular, é só de um lateral direito na real, temos agora o White e o Klaus, deixa eu ver o Klaus aqui, a gente vai perder entrosamento, né, perde um pouquinho de entrosamento, melhora a lateral, mas o entrosamento cai um pouquinho, mas a gente deixa assim por enquanto, agora temos esse cara, vamos pegar o DiMarco, que é o melhor deles também, é, o banco de reserva tá zoado, mas também veio tanta carta boa no time titular, né, velho, que era normal, isso acontecer, né, draft é assim, ó, tá vindo só carta mais ou menos agora, a gente vai pegando os melhores, se bem que aqui foi legal até, me traz mais, isso, nossa senhora, calma lá, mais uma carta eletrizante, Puskas, o problema é que ele não joga de meio campo ofensivo, mas a gente pode escolher ele, ele tem um playstyle plus aqui, de controle de bola, tá, dedicação alta no ataque, o Eusébio, deixa eu ver aqui se ele faz meio campo ofensivo, também não faz, obviamente eu vou pegar a cartinha eletrizante, e a gente vai botar um guardo branch assim que começar o jogo, vamos deixar o time apelão, aqui temos o Lozano, faltam 4 cartinhas, temos mais cartinhas interessantes aqui, hein, vamos pegar esse jogador, o Caramó, mais 3 cartinhas, KPMB, Machado veio de novo, temos o atacante, vamos trazer o KPMB pro time, não era o melhor, né, mas tudo bem, Hum, Mané, 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 boa, 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 quem vai fechar esse timaço aqui, o Neymarzinho então? Cara, não veio o Neymar, não veio o Neymar, mas tá tudo bem, vamos pegar o Frimpong, o Frimpong ajuda a gente no entrosamento aqui, ó, a gente fica com 32, se a gente conseguir um treinador que deu um pontinho, a gente entra com esse time, pontinho, um pontinho, só um, É, vamos pegar a Brasileira, ninguém nos ajudou de entrosamento, o time tá espetacular, KK, Puskas e Enri, eletrizantes, e o Davis também, mais de icons ali, os 3, cara, absurdo, absurdo, 4 icons também, não sei se é recorde, não tô ligado, não tô lembrado, mas ficou um absurdo, o que eu vou fazer é o seguinte, Vou deixar, só pra gente pegar ponto máximo em entrosamento, vamos deixar o lateral direito e a gente entra com o Frimpong logo que iniciar a partida, ó o time do cara, tem o Cruyff, hein, Cruyffzão aí, também eletrizante, e a gente vai fazer aquelas alterações que eu falei pra vocês, o Brent, muito obrigado pelo seu serviço, Brent, mas o Puskas vai ser titular lá, e o Frimpong na direita, os caras já tão vindo, tá, mano, por que que tá ativado o negócio de treinador, vou tomar o gol porque tá me atrapalhando, boa, não sei porque isso aqui fica ativado, já desativei um milhão de vezes, Boa, Puskas, aí, boa jogada do Pusquinhos, hein, boa bola pro Henrique agora, cruzou, ah, mal, né, ponte de maria correndo mais que o Davis, que tem um playstyle plus de velocidade, beleza, boa jogada, Kaká, a bomba, que defesa, cruzou, ah, e era lá do outro lado, mano, vamos lá, esse canteiozinho, tem um Henrique ali, ah, o goleiro saiu bem, pô, boa jogada, Ter Stegen pegou, meu Deus do céu, o cara botou o Kaká, pô, ele já tava com o Kaká e não tinha visto, essa bola não pode funcionar assim, né, cara, Olha isso, tá, tomamos, né, tomamos, o cara brincou com a gente ali, né, 1x0 Ai, na hora do chute, mano, tem que fazer esses gols, vai pra fazer falta Boa jogada do time de novo Ó o Davis, tabelaça, ai, que defesa, velho Descanteio ao Henrique, pegou o goleiro, ah, pegou de novo Boa jogada Cara, era no Henrique, eu mirei no Henrique, velho, o Henrique tava sozinho pra fazer o gol E aí piora, a gente toma um contra-ataque com o Eusébio puxando, né É do Henrique essa bola, pô Aí, ó, Ter Stegen pegou Boa jogada, será que vai pegar? Ai, juiz Deixava continuar o lance, mano Faz o gol Ah, finalmente Finalmente conseguimos empatar, finalmente 1x1 Mentira, né, só faltava, só que faltava tomar um gol desse Não deixa bater, time, não deixa bater, time, não deixa bater 2x1 Nossa, a defesa não tá conseguindo parar os caras, né E aí a gente tá tomando o gol Que não pode Tô tirado do Henrique, velho Duvido que o cara dê um comando pra tirar a bola assim, foi automático isso Opa, opa Como então? Canetinha do Kaká Canetinha do Kaká, 2x2 Cara, essa bola passando o tempo todo o Ter Stegen pegou Que isso, a bola ficou com o cara o tempo todo, mano Ai, meu Deus do céu Olha o Davis Olha o Henrique O que que demorou O que que demorou pra chutar, né, mano? Não deu pra entender essa demora no chute do Henrique agora Uma bola Não pode perder, né, gente Não pode perder um gol desse Que isso Só correu Ninguém conseguiu parar De novo jogada aqui pro meio, ó Um espaço Ter Stegen pegou, mano Tá me salvando muito Bem no lance pra evitar a saída Boa jogada Vai o Puskas Vai o Puskas Pênalti 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 Vai ser expulso Vamos ver se vai expulsar Tem que ser expulso Expulsou O Cacá Boa Boa, Cacazinho Boa Lindo Bateu bem Bateu bem Acabou-se o jogo, mano Que jogo Difícil, cara O cara O Stegen salvou muita gente E aí, mano No final O Puskas Fez um milagre lá Driblou o Van Dijk O Van Dijk foi expulso E o Cacá garantiu a vitória pra gente Impressionante E o Cacá foi o melhor da partida Com nota 8.5 E é isso A gente testou cartinhas eletrizantes Conseguimos a vitória E agora a gente quer caçar o Ney O Vini Júnior E também o Ronaldinho Gaúcho Fiquem ligados Tamo junto E até mais